Na praia da Ponta Negra, banhistas desafiam o perigo e correm risco nas áreas proibidas para o banho. Doze pessoas já morreram por lá, vítimas de afogamento. E um dos destinos preferidos do Manauara são os balneários. A praia da Ponta Negra, apesar dos doze casos de afogamento, ainda é o local preferido. Mesmo com as placas informativas sobre o limite para o consumo de álcool, muita gente acaba excedendo na bebida. Mas há quem procure manter a segurança. Estamos bebendo aqui numa boa, na maior pacificação. Nós não estamos indo pra água porque é justamente pra evitar esse tipo de transtorno. Os salva-vidas estão sempre em alerta. Alguns banhistas descumprem as regras e ultrapassam o cordão de isolamento. Este outro lugar, próximo à cabeceira da Ponte Rio Negro, virou ponto de encontro. Mesmo sem salva-vidas, essa família não se incomoda em aproveitar o local. A gente estava sem um local pra ir tomar banho e a gente ia passando a incêndia da ponte e a gente vinha aqui, né? E descemos aqui pra olhar e tomar um banho e aproveitar o feriado, né? Apesar do perigo, eles não se importam em nadar no meio do rio. E assim, a autoconfiança e o desrespeito às leis provocam acidentes e mortes. E agora um alerta aos pais. Os crimes de assédio pela internet estão cada vez mais comuns. Menores de 12 anos são as principais vítimas. Em frente aos computadores, eles parecem hipnotizados. Crianças e jovens que antes brincavam com brinquedos tradicionais, agora preferem a internet. Conhecer novos amigos é uma das principais razões para a utilização de blogs e sites de redes sociais. E muitas vezes, é aí que mora o perigo. Essas pessoas induzem essas menores ou esses menores a marcarem encontros, enfim. Então, é uma situação perigosa, né? Oferece um risco pra essas crianças e adolescentes. Os crimes de assédio pela internet já se tornaram comum. E as vítimas são principalmente menores de idade. E os especialistas em segurança alertam. Normalmente, os agressores não têm pressa. Eles têm estratégias de manipulação e conseguem, aos poucos, convencer os adolescentes a saírem de um relacionamento online para um encontro pessoal. Silvana tem dois filhos, um de 8 e outro de 14 anos. Os meninos são amantes da internet. E sabe qual é o maior medo da mãe? De repente, aparecer alguém ou alguma coisa que mude a cabeça de tanto de um quanto de outro. Então, a preocupação é essa. Acabar escondendo alguma coisa aqui, outra coisa ali. A mãe tem que estar de olho mesmo. Não pode deixar passar. Lucas, por enquanto, só quer saber dos joguinhos. Eu fico jogando bastante. É bem legal. Você acessa a internet só pra acessar os jogos, é isso? É. Já Gabriel gosta de fazer novas amizades em sites de relacionamento. Mas o adolescente confessa. Às vezes, dá medo. Tipo, eu me engano. Às vezes, eu tô conversando com uma menina e acaba sendo uma pessoa querendo fazer algo de errado comigo. Mas antes, se eu te marcar um encontro, eu não gosto de marcar um encontro no local onde esteja sozinho. Sempre em shopping, parque, um lugar que esteja bem movimentado, assim, que é onde eu possa me sentir seguro. O delegado diz que a responsabilidade é primeiramente dos pais. A maioria das coisas acontecem, muitas vezes, de madrugada. O que é que um adolescente, uma criança, faz acordada até altas horas da noite, num computador, com um celular, que o pai ou a mãe não está vendo o que está ocorrendo. Então, é responsabilidade dos pais fazer essa fiscalização dos seus filhos. Este adolescente, identificado como Eric, de 16 anos, saiu de casa e não voltou mais. Ele acessava o site de relacionamento? Acessava. Eu acredito que acessava, porque ele tinha contato. Então, há essa possibilidade. Eu acredito que haja essa oportunidade, mas a gente não tem certeza, né? É um jogo de quebra-cabeça. Eu tenho fé em Deus que vai ser desvendado. E a gente vai encontrar o nosso filho, seja de qualquer jeito, mas a gente vai encontrar. A mãe, emocionada, pede ajuda e garante não perder a esperança de reencontrar o filho vivo. O meu pedido de mãe é para as mães que estiverem vendo, né, e que estejam em algum lugar, que nos informem. Porque eu não aguento mais. 32 dias hoje. Acredita que seu filho esteja vivo? Olha, não sei. Não tenho nenhuma certeza. Não tenho porquê. Está um silêncio total. Esperança de encontrar? Com certeza. Um acidente deixou o trânsito complicado na estrada do aeroporto no começo da manhã. Segundo testemunhas, o motorista de um carro bateu na traseira de outro e, com um impacto, ele acabou invadindo uma área da aeronáutica. O outro carro foi parar na contramão e atingiu mais um veículo. Os feridos foram levados para o pronto-socorro. A seguir, mais de 130 mil estudantes fazem a prova do Enem no Amazonas e, ainda, um campeonato de natação diferente e cheio de vitalidade. A gente volta já. A gente volta já.